Fala galerinha. Para de palhaçada. Vamos pegar o básico. Tá ficando maluco, é? Vamos. Cai no buraco, ai kkkkk. Olha o buraco, vai pro buraco. Fica preso, otário. Perda, gastei as madeira tudo. Eita porra, quanto bicho. Vem aí o caralho, eu vou onde eu quiser. Que tipo de macumba é essa? Minha família, preciso salvá-los. Morri. Esqueleto desgraça. Olha o creeper, ai ó, vamos pra onde? Neve fofa, eita como é fofa. Morra. Não tenho madeira pra minerar. Eita porra. Sai, sai, sai vazarente. Epa, isso aí foi mágica ou criativo. Vê o que tem lá embaixo. Olha o homem-aranha. O mais brabo do parkour. Se louco, bom demais. Lacrei. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma